Salve galera, SalesRJ gravando mais um super vídeo para o canal. No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês o NFT Free Plate One. O nome dele é Road6, eu já trouxe vídeo para vocês desse jogo no início do ano, tive várias modificações, eu quero estar compartilhando com vocês todas as novidades. Inclusive, nesse vídeo aqui, algum de vocês que estão assistindo vão ter a oportunidade de ganhar NFT e token do jogo. Calma, eu vou apresentar tudo para vocês. Mas como vocês podem observar, é um game completamente inspirado na famosa série Round 6. Quem não assistiu, para o que está fazendo para assistir. Esse jogo aqui vai ter uma história baseado em eventos de muito combate, no metaverso inclusive, com muitas propostas interessantes. Bora lá conferir. Chegando aqui no site, logo de cara diz o seguinte, sobreviver para ganhar o ecossistema em Road 6. Eu vou deixar o link na descrição. Ele é um game no metaverso de competição, gráficos 3D, jogo e habilidade incrível, e liberado para você poder testar o jogo. Olha, é teste pessoal, não se cobre muito. E vai liberar também um launch de PC e para o iOS também. Se você for até a sua Google Play, vai ver que já está disponível ali, testar o Road 6. Ele acabou de liberar, na verdade, liberou hoje. Então, olha a quantidade de download que tem. Informação fresquinha, em primeira mão. Mas, se você clicar mais sobre o jogo, você vai observar que ele é baseado em Road 6, gráfico 3D, vários modos incríveis de combate. Por exemplo, o modo da Batata 1, 2, 3. 50 jogadores vão cair na pancadaria dentro do jogo. Os 5 primeiros a cruzar a linha de chegada vencem. Modo de luta, 50 jogadores são colocados em uma arena flutuante. Então, tem muito PVP. Assim, bastante PVP. Eu estarei ele aqui para dar uma testada, mas vamos continuar a dar uma olhada aqui no site. Um pouco mais abaixo, vai mencionar, sim, token. O token dele ainda não foi listado, mas será listado na Pancake. Teve muitas mudanças, tá bom? Mudança no contrato, na funcionalidade. Vai passar a ter staking também. Eu já vou mostrar aqui na White Paper para vocês. Muitos eventos vão estar acontecendo até o lançamento oficial. O lançamento oficial tem previsão para o dia 22 de setembro. Então, quando um jogo lança, as redes sociais dele bombam em que airdrop, sorteios, eventos... É boa visão, né? Vamos continuar aqui, então. Olhando um pouco mais a fundo do jogo, o jogo NFT é uma revolução. Isso daí todo mundo já sabe. Fica à vontade para você poder também adquirir um NFT deles aqui. E hoje eu vou mostrar para vocês. Roteiro. Seguindo o roteiro padrão, versão mobile lançada. Próximo passo, versão PC. Tá bom? E um programa de staking. Esse programa de staking tem a ver com a mudança também que eles tiveram no contrato, tá? A criptomoeda vai ser a WCG. Muito cuidado. Não foi listado, hein? Então, cuidado para não cair em uma armadilha por aí na internet. Entra no Telegram. Fica lá no Telegram. Que lá no Telegram eles vão postar oficialmente quando que vai ser listada a moeda na Pancake. Legal? Lembrando que o jogo é Free Plate One. Não tem motivo nenhum para você cair em trap nenhuma. Então, siga as redes oficiais como o Telegram e como o Instagram para você ficar por dentro de todos esses sorteios que acontecem. Beleza? Inclusive, nesse vídeo aqui vai ter sorteio, como eu falei, né? Então, vai estar vindo ali a abertura de mercado. Então, vamos supor que você foi um dos prestigiados. E você adquiriu um NFT. Olha aí. Vai poder vender o seu NFT no mercado. Ou usar ele no jogo. Fica a teu critério. Venda de vigor, melhoria no contrato, novos eventos, novos sistemas, listagem na CoinMarketCap, CoinGecko, venda de skin, pets. Tem muita coisa para chegar. Legal? Um pouco mais para baixo aqui tem toda a equipe, os membros, fundador responsável. Vocês podem estar conversando com eles no Facebook, no Instagram, no próprio Telegram para tirar dúvida. A dúvida você tira com eles. Não comigo não. Eu trago conteúdo para vocês aqui terem informação. Os investidores, os parceiros. E no final do site vocês vão encontrar as redes sociais. Legal? Indo em direção aqui à White Paper, observa que ele é um jogo free play to earn para PC e mobile. Legal. Gráfico 3D, como eu já mencionei para vocês. Tudo direitinho. Em relação ao token, você observa. Aquela mensagem que eu falei para vocês, né? Os principais NFTs do jogo, eles vão ser baseados em personagens que você pode relacionar eles, comercializar eles no Marketplace. Aquele que for free to play, ele não terá o NFT. Ou seja, você não pode criar uma conta e vender o seu personagem. Você vai poder jogar sendo free to play em busca de adquirir token para ir em busca de adquirir um NFT. Ou participar de todos os eventos que eles vão fazer, tanto no Instagram quanto no Telegram. E de repente você ter a sorte aí de ganhar um NFT de raridade boa, inclusive. Que você observar agora, cada personagem tem uma raridade. Afetando diretamente na sua resistência, atributo, velocidade, força, chance de derrubar ou de evitar ser derrubado. Então, de acordo com a raridade que cada personagem tem, que você pode abrir na sua box, pode te dar uma vantagem em você ser uma pessoa mais resistente ou mais braba no PVP. Assim como a estamina é a energia do seu personagem. Determina quantas partidas pode fazer por dia. Dependendo da raridade, seu personagem terá mais resistência. Podendo, inclusive, participar de mais partidas. A recuperação não é acumulativa. Se você não gastar e passar o tempo, vamos supor, você tem oito, hoje amanhã você vai ter oito. Não vai acumular. Legal? Próxima missão, aqui vai falar sobre o cancelamento. Para garantir liquidez, eles decidiram implantar um sistema de progressão na porcentagem regressiva para saque. Para evitar ter aquele escoamento. Também terão como estacar a criptomoeda. E isso daí vai gerar uma pool. E essa pool vai pagar seus tokens em stake. A taxa de transação, todas as transações feitas com o token WCG terão a taxa de 9%. Esses tokens serão realocados em 3% para uma carteira de liquidez. 2% de desenvolvimento, 2% stake, 2% para target marketing. Legal? Para a ADS. Recomprar a carteira, venda privada, comprando token com Pix. Isso aqui é uma novidade muito interessante. Para facilitar a entrada de pessoas no mercado, eles vão fazer isso. Você pode adquirir o token com Pix. Na verdade, se vocês observarem, o mercado já tem bastante coisa para você poder adquirir token com Pix. Legal? E eles pretendem vender NFT deles pela Binance. Legal? Para quem não conhece, na Binance tem uma aba chamada Binance NFT, onde você pode adquirir boxes. Vão até conferir quando tiver esse lançamento lá. Eu trago essa informação para vocês. Outra coisa interessante é que eles vão fazer o seguinte. Muitas pessoas acabam abandonando seus animais, como eles mencionam. Pensando nisso, a RoadSix Game decidiu doar 8% de todo o valor arrecadado com a venda dos pets no jogo. Legal? Você compra um pet de animal de estimação. Esse estoque irá para uma carteira pública que será usada para doação a institutos que cuidam de animal. Pô, show de bola. Maneiraço. Maneiraço. Em relação ao tokenomics, o supply não é um supply alto, 50 milhões. Inclusive, na circulação inicial, vai ter 3 milhões e 150 mil. Aí tem a parte de pré-venda, liberação, comércio. Plate to earn, 22K inicial. Legal. E observa ali que o total do plate to earn são 44%. E aqui você observa o tempo, a probabilidade. Todas as carteiras. Portfólio de marketing vai ser apresentado. Carteira de equipe, 2 anos. Após isso, 5% liberada a partir de cada mês. Vão marcando durinho no white paper, pessoal. Um pouco mais à frente aqui, vocês podem ver um pouco dos NFTs. Está disponível aqui para dar uma olhadinha. O NFT varia, sim, no poder. Depende da raridade. Alguns vão ter mais algum atributo, speed. Outros vão ter mais força. Outros vão ter mais estamina. Não esqueçam de entrar no Telegram. Tanto o Telegram quanto o Twitter. O médium é algo que eu mais estou usando hoje em dia. É médium. Médium é para você obter informação em primeira mão. Principalmente no Kitans de evento. Para poder buscar o que eu trago para vocês aqui. De airdrop, de pool, de mineração. Tudo isso. Então eu sempre busco informação aqui. Só que tem um detalhe importante. Quatro pessoas nesse vídeo. Eu vou postar esse vídeo no Telegram deles. Eles vão conferir aqui. E eles vão selecionar. Vai ter um sorteio. Quatro pessoas. Para poder ganhar totalmente grátis. NFT mais token. Como é que vai funcionar isso? Você precisa digitar, caso queira participar. Eu seguir a World Six Game no Instagram e Telegram. Eu vou copiar. Eu vou botar um texto. Você só copia e cola o que tiver interesse. Ninguém é obrigado a isso não. Tanto é que eu estou falando no final do vídeo. E aí, quatro pessoas que digitarem poderão ser selecionadas aqui nesse vídeo. Eles vão entrar em contato com vocês. E vão passar para vocês NFT. Para o primeiro lugar. O primeiro lugar vai ganhar NFT e mil tokens. Está legal? O segundo e terceiro lugar, NFT. Estou de bola? Então é o seguinte. Qual o valor do token? Eu também não sei. Qual o valor que o NFT vai valer no mercado? E pior ainda. Porque vai depender da raridade dele. Vai que você abre a caixinha lá e vem uma raridade boa. Então é o que eu falo para vocês. Eu sempre trago a oportunidade aqui. E eu vou estar acompanhando mais de perto o projeto. Qualquer outra novidade, eu vou estar trazendo para vocês. Então, como eu mencionei para vocês. Deixa eu ver se eu separei aqui. Doação para a instituição. Legal o lançamento. Dia 22 de setembro. Vai estar direitinho. Ah, olha só que eu esqueci. Adivinha? Mostrar para vocês aqui que eu baixei o game. Chegando aqui na parte do jogo. Baixei no LD Player, tá pessoal? Você vai fazer o seu... Vai botar só o seu nome. Não é nenhum cadastro. Porque está em teste. Inclusive, nesse período de teste. Vocês vão poder estar avaliando jogabilidade. Rotação. Patch. Os combos com soco. O modo que você pode jogar. A potência abaixar. Tem como fazer rolamento. Tem como pular. Então, tudo aqui nesse jogo estará em fase de testes. Tá legal? Você pode estar até combinando. Inclusive, como eu falei para vocês. Lá no Telegram. Tá? Para vocês estarem testando o jogo com outras pessoas. Contanto no Telegram, contanto no Twitter. De preferência aqui no Telegram. E aí, com isso. Vocês que tiverem interesse em um jogo Free Plate One. Que gere recompensa para vocês. Passa lá e dá o feedback. Pô, vocês podiam implementar isso. Melhorar aquilo. Essa parte aqui está muito legal. A ideia de vocês é importante para qualquer projeto. Desde que os desenvolvedores dêem atenção. O jogo tem tudo para ser um sucesso. Beleza? Ah. Você não vai esquecer não, né? Tá ali, meu irmão. Deixar o like. Se inscrever no canal. Fortalece. Eu trago conteúdo aqui para vocês. Jogarem Plate One. Ganhar NFT. Ganhar criptomoeda. Tu me sai do meu vídeo sem deixar o like. Tu não vai fazer isso comigo, não. Aproveita aí. Compartilha. É isso aí. Facebook, Instagram. Papá. Compartilha o vídeo, tá bom? Até o próximo vídeo. Um beijo. Fui.